Na minha lista de presentes de Jesus Pai, já tem um churrasco que o meu pai vai adorar, o celular que é o iPhone 13 Pro Max, que só que meu pai já tá ruimzinho, né, que é o 11, ele comprou, mês passado já tá horrível, vou comprar outro pra ele, comprou um relógio, um perfume, um tênis. Nossa, você vai dar tudo isso pro seu pai? Com certeza, meu pai merece. Ah, porque no dia das mães eu recebi um bilhetinho da escola. E eu gostei, não vou dizer que não gostei. Não, mas aí por que você não dá um bilhetinho pro seu pai também? Ah, porque eu acho que ele não vai gostar. Tá bom, Pieta, dá pro seu pai, dá pro seu paizinho, na hora que você tiver com fome, entendeu, você pede a ele, pra ele fazer a comida pra você, tá? Na hora que você quiser sair com suas amigas, ai, mãe, por favor, deixa eu ir, fala com meu pai. Você vai falar pra ele, não vem pedir pra mim, não. Porque pra mim é um miserê, é um papel que aí, que tem uma pingueira aqui em casa, molhou, já acabou. Agora com seu pai você quer dar celular, churrasco, hã? Mais o quê? É, netbook. É, netbook? Só se for netbook mesmo, ó. Tá bom, então, fica tranquila, quando eu morrer, não vai chorar no meu caixão, não.